Oi gente, tudo bom com vocês? Decidi gravar o vídeo de... Vou fazer um bolo de cenoura aqui e aí decidi gravar e mostrar pra vocês porque é uma coisa muito, muito fácil também, né? Então vou mostrando tudo aqui pra vocês. Hoje é domingo, mas provavelmente vocês vão ver esse vídeo quarta-feira, mas hoje é domingo e tá... Olha o tempo lá fora, tá chovendo e frio, ó. Dá pra ver bem? Tá com bastante tempo, tá bem feio e com chuva então tem que ficar dentro de casa, né? Olha aqui ó, pra vocês ver como é tão fácil, que são só esses ingredientes aqui que eu preciso. Duas cenouras que eu já lavei e já raspei a casquinha, o fermento, né? Quatro ovos, farinha de trigo, óleo e açúcar. E é só isso que eu preciso para fazer esse bolo e depois a cobertura que eu faço com o chocolate, né? Mas aqui é só isso que eu preciso. Eu deixei essa margarina aqui que talvez eu use um pouco dela no bolo, talvez não, mas eu uso pra untar a forma. Então eu vou pegar essas duas cenouras e picar e pôr no leque. Aí é só você pôr tudo no leque e deu. Então eu vou bater aqui ó, a cenoura com ovos e o óleo e aí depois eu acrescento a farinha e o açúcar. E por último, o fermento. Então aqui a gente vai bater bem esses ingredientes aqui. Então eu coloquei duas e meia de açúcar, agora eu vou pôr então três e meia de trigo. Colocou duas de açúcar, é... Colocou duas de açúcar, coloca três de trigo. Colocou duas e meia de açúcar, coloca três e meia. Sempre, digamos, uma medida a mais de trigo do que a de açúcar. Eu sempre faço assim, sempre dá certo. Então eu vou pôr aqui agora três xícaras e meia. Eu tô usando essa medida aqui ó, de xícara. Três e meia. Três xícaras e meia de trigo. Sempre com o liquidificador batendo. Coloca sempre os ingredientes secos com o liquidificador ligado. E aí ele já vai misturando. Pronto gente, já misturei tudo. Aí sempre dou uma boa batida aqui na mão mesmo depois. E agora vamos pôr o fermento. Aí agora na hora do fermento você não vai bater, você só vai mexer ele aqui ó. Só vai mexer pro fermento incorporar na massa, mas não precisa bater. Olha que massa bonita. Agora vamos pôr na assadeira. Eu untei minha assadeira só com margarina, porque ela é de vidro. Então eu não gosto de pôr farinha nela, de untar com farinha. Gosto de untar só com margarina, que na hora de soltar não fica aquela farinha, sabe? Então já untei ela, agora vamos pôr a nossa massa. E aí E aí E aí pronto nossa massa já tá aqui na assadeira agora é só levar levar para o forno e esperar de meia hora 40 minutos pronto agora vamos esperar nosso bolinho ficar pronto enquanto isso a gente vai arrumando a baguncinha aqui da cozinha né ó vou organizando a baguncinha aqui enquanto nosso bolo fica pronto já vou tirar as coisas do café que eu vou fazer um cafézinho passado para a gente comer com um bolinho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.